E depois disso, abrimos para a plateia, assim sucessivamente. Então, Jaime, tem a palavra, se quer usar o microfone. Não, acho que tem microfone. Se eu vou fechar a porta. Se eu vou fechar a porta, não. Não, vou fechar a porta. Fechar a porta, vai estar ao dia. Mas está bom. Família, boa tarde. Você canta. Pronto, eu estou aqui para apresentar o grupo número um. Meus companheiros estão todos ali, acho que vão se pronunciar depois da minha apresentação. Nós começamos por analisar a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias locais, que ao nosso ver, os pontos negativos consistem no ponto número um, que tem a ver com a não atualização da proposta de lei em relação à questão do gradalismo. Isto nos termos do artigo número um, número dois e o número três do artigo oito da proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias. O que é que acontece? A questão, o nosso advogado, que o doutor explica, disse muito bem que o debate do gradalismo foi retirado na nova Constitucionalização Pública. Isto por força da lei, ou revogado pelo artigo terceiro da lei 18 barra 21, da lei da revisão constitucional. Foi retirado isto no seu artigo 215, mas infelizmente continua nesta proposta de lei. E continua com o mesmo perigo e o mesmo veneno no quesito do tipo de gradalismo, a questão do territorial, que pressupõe, de acordo, a proposta de lei sobre a institucionalização das autarquias, é que alguns municípios serão autarquias e outros poderão ser 15 anos depois. Que para nós é um atentado. Isto foi aquilo que é o princípio da igualdade. E, sobretudo, nós também, quanto grupo, entendemos que é necessário... A questão do gradalismo significa, em português normal, faseado, paulatinamente. Mas não pode ser territorial. Tem de ser funcional, na perspectiva das competências. Se pressupõe que, se formos a autarquia hoje, não teremos atribuições... Criarmos, vá na polícia municipal, já na primeira fase, estendermos a rede de iluminação e mais. Mas poderá ser feito de forma gradual, de forma faseada. Aí, onde o Estado ou o Executivo continuará com as suas propostas. Então, é um ponto negativo, por não ser atualizado, acho que discutimos um, uma proposta de 2018, e temos uma questão da República de 2022, de Montanha. A revisão. Uma revisão. Sim, a lei da revisão está aqui, né? 2021. 2021. Pronto, obrigado. O número 2, o excessivo poder conferido ao poder central, para o Executivo, na criação de condições e funcionamento das autarquias. Isso no artigo 7º da mesma proposta que estamos aqui a discutir. O governo, o Executivo, é o responsável da criação, da formação de quadros. Depois trouxe um epígrafe perso no artigo 6º, que diz sobre recursos humanos e depois confundiu-se também com capital humano. Mas pronto, isso para nós é um veneno também. porque, de forma prática, já está a acontecer, eu acho que na província do Bembo, o antigo magistério primário, conhecido como Gui Manoel, já não existe hoje naquela mesma instituição. Foi transferida perto da comarca do Cabocha, em Montanhapo. Atualmente, é um instituto de formação, de gestão, de poder local. No entanto, o governo já está a formar os seus quadros, enquanto que os cidadãos dão mal e coligações e partidos políticos continuam à espera que o governo, então, tenha essa iniciativa. No entanto, para nós é um veneno que está tudo centralizado. Se a autarquia pressupõe poder, isso é para ação de poderes. E o governo central continua a ser o único a determinar, a decidir a tática, esquemas e métodos de jogo para nós. Então, isso é preocupante. Mas, por exemplo, vamos também reforçar sobre isso. O terceiro ponto negativo que o grupo encontrou é, concernente, o artigo décimo primeiro, que diz sobre desenvolvimento equilibrado do território nacional. Permitam-me, há pouco tempo, vou ler um parágrafo único deste artigo, que diz que o Executivo deve assegurar, através da adopção de políticas públicas, o desenvolvimento equilibrado do território nacional e a existência de serviços públicos municipais de qualidade em todos os municípios. Eu acho que um país normal, isso não poderia ser pensado só em 2008, né? Deve ser assim, eu acho, com base no princípio da igualdade. Então, se agora é o ônibus invisível, não se aceita que Luanda, alguns municípios de Luanda, sejam mais desenvolvidos ou tenham mais desenvolvimento ou crescimento do que províncias também desse mesmo país. Ponto negativo na perspectiva histórica, não no seu conteúdo todo, na perspectiva histórica porque na tentativa, ou histórico na tentativa de alcance do desenvolvimento equilibrado do território nacional. Quer dizer, o que que estamos a tentar dizer? Mais em frente, nos pontos positivos, vamos apresentar o mesmo artigo como um ponto positivo. Vamos apresentar a perspectiva, mas o mesmo artigo que aparece como um ponto negativo, por ser só lembrado em 2018. Devia ser uma preocupação desde o momento que a mulher mora, né? E não só em 2018. Então, eu acho que agora a minha companheira vai passar ao outro lado. Ponto positivo, a retirada do princípio do globalismo na Constituição da República, isso no seu artigo 215, ponto positivo. O segundo ponto é a tentativa de alcance ao desenvolvimento equilibrado do país, e o nosso artigo, o artigo que acabei de citar, o décimo primeiro, que fala sobre a distribuição equitativa ou do desenvolvimento equilibrado do território nacional. Colocamos novamente como ponto positivo. Recomendações. Concernando o projeto de lei, a primeira recomendação é que, em relação ao artigo 7, seja da competência do Poder Executivo, em parceria com a Organização Socialista Civil e Independente, assegurar ao programa de formação para quadros e funcionários administrativos na administração municipal. O segundo, o que significa? Quer dizer, em vez de ser uma tarefa exclusiva do Estado, de criar os seus quadros, selecionar quem deve ter informação sobre o que deve notar, saber gestão administrativa, eu acho que não deveria ser unicamente a tarefa do Governo, o Poder Executivo, deveria ser a tarefa de todos nós, ou deveria ser uma preocupação de todos, que, com base na transparência, o princípio da transparência também, é necessário que haja a cidade civil para fiscalizar, de certa forma, e reduzir os vícios contidos nessas leis avulsas apresentadas, para o Governo, nessa perspectiva, que queremos deixar, acho que eles querem que a gente deixe esse debate das autarquias unicamente para os políticos, e o cidadão em última instância, se houver necessidade, pronto. Mas então vamos resistir para continuar e sejamos também partícipes dessa discussão. A segunda recomendação tem a ver com que se assegure a possibilidade de participação a todos os municípios por via da supra-autarquia. A ideia do gradualismo volta à escena porque defende que alguns municípios não poderão ser autarquia por falta de condições, infraestruturas e mais. Então, nós entendemos, enquanto grupo, que se for este motivo, que se aplique, adapte o modelo de supra-autarquia, que pode ser a junção de dois ou três municípios, desde que sejam vizinhos, e juntos crescem e desenvolvem-se. Então, apresentamos isso como modelo. Mas o mesmo indivíduo que disse que alguns municípios não têm condições, é o mesmo que remeteu uma proposta de divisão política-administrativa de mais municípios que, quer dizer, para nós, isso é uma governação que tem que se analisar para comentar a seriedade. Mas pronto. É uma das nossas recomendações. Agora vamos... 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 Na Lei nº 2, barra 21, de 25 de junho... Lei que regula os atos de formalismo dos órgãos... E, como lá, explicar, dos órgãos da autarquia, né? Não é que eu te quero falar. Pronto. Para esta lei, nós não trouxemos muita novidade, porque isto é mesmo... Trouxe exemplos... Essa lei apresenta-nos modelos ou formulários a seguir para cada autarquia, com base em decisões vindas e ações de expulsões, na plenária ou não só, onde e na qual apresenta-nos... Apresenta, vá lá, isso no seu artigo 4º, a publicação oficial dos atos da autarquia, que será o Diário da República. Mas o artigo 6º, o artigo 6º, apresenta-nos também outra possibilidade, de que além dos atos serem publicados no Diário da República, poderão ser publicados... em alguns sites, isto é só dizer o artigo, os demais atos, os órgãos autárquicos, cuja divulgação seja de interesse público, poderão ser anúncios, né? Ou avisos circulares, entre outros meios, que, pronto, esta lei também prevê. porque não temos muito debate, mas apresentamos simplesmente o ponto negativo. Eu acho que metade das leis da bolsa, ou do pacote atático, estão num linguajar muito técnico, muito avançado, e isso vai dificultar, no meu ver, e a compreensão do nosso grupo, a compreensão desses denunciados legais. Porque uma lei muito mal compreendida, é muito mal aplicada, né? Então, é necessário, como recomendação, que as próximas leis estejam, pelo menos, ao alcance de todos. Porque não se trata de uma lei com direito processal civil, direito processal penal, que diz respeito aos advogados. É uma lei, eu diria que cada cidadão tem o direito de ler e compreender, sem precisar fazer 5 anos de universidade, de encursar no direito. Então, é preciso facilitar-nos isso, porque isto, de certa forma, exclui aquelas pessoas que não tiveram, de certa forma, uma oportunidade de escolaridade. Eu acho que o meu grupo vai acrescentar alguma coisa que não foi dito por mim, se for necessário. O resto, eu acho que está saindo a nossa apresentação. Então, obrigado. Obrigado, Jaime. Alguém do grupo quer dizer alguma coisa? Grupo? Silêncio. Não, eu estou fazendo a oportunidade, eu não quero falar, né? O Nelson do grupo? Sim, eu sou do grupo. Eu estava com a oportunidade, mas vou fazer uma coisa rápida. Em relação ao artigo 7º, o grupo falou da... Da lei 2? Da proposta atual. Ah, ok. O artigo 7º fala da formação de quadros. O grupo sugeriu que esse processo se deia, em parceria com a Organização da Cidade Civil, e subiu aí o Independente. Mas também falamos no grupo que devem ser criadas as condições de salvaguardas da integridade ética e moral dos formandos e formadores. assim também falamos. Porque essa questão da salvaguarda, da integridade, às vezes é que faz derrapar coisas muito básicas, coisas vergonhosas para a nossa condição de seres humanos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Nelson. Bom, assim sendo, passamos agora para o grande grupo. Alguém quer dar alguma contribuição? Naturalmente, há duas leis. Eu acho que um dos maiores problemas que nós temos, em todas as leis, em todo aspecto, é uma questão que o grupo número 1 trouxe. é a questão do linguajar. Por que que eu gostaria de fazer algumas considerações quanto a isso? As autarquias, elas trazem um tal elemento de inclusão de toda a gente, mas... Desculpa, até que eles falaram sobre essa lei. Sim, sobre essa lei. Eu acho que essa recomendação que os irmãos fazem sobre essa lei é bastante séria e devia ser encarada com muita responsabilidade. sabedoria. Porque se andamos nas comunidades, nós encontramos e nós vamos lidar com isso só. Indivíduos que têm alguma sabedoria, mas não estudaram. e nós chegamos lá e continuamos a usar termos técnicos. Não percebem. E é preciso que a lei também se encontre um denominador comum para que a mensagem chegue até lá, até aqueles que não tiveram essa oportunidade. e é muito essencial essa recomendação que seja levada em conta. Acho que é isso. É isso. Ok, obrigado. Bom, prepara-se agora ao grupo número 2. Não sei se este é para aquilo, não é? Eu sou 3. Eu sou 3? Sim. Ah, não faz nada. Eu acho que a minha é de uma norma. Eu sou 3. Não, eu sou 3. Nós somos o grupo número 3 e temos a responsabilidade de falarmos da lei número 15-17, que é a lei, portanto, da administração, portanto do poder local, da lei do poder local, e também falarmos então da outra lei, que é a lei, portanto, a lei sobre o regime das taxas das atividades locais, que é a lei número 12-1. Indo para a primeira lei, que é a lei número 15, ok? A lei orgânica do poder local, nós começamos primeiro a apresentar aquilo que são os pontos positivos da lei. E nesse entretanto, nós pegamos no artigo 32, também o artigo 5, ou 5º, sobretudo a sua linha N, que fala sobre a questão da tutela administrativa, ou seja, a competência da tutela administrativa que o Estado tem sobre as autarquias locais, terem atenção, sobretudo, um princípio fundamental que é o princípio, portanto, da audição prévia às autarquias locais, sempre que se tomar uma decisão, por exemplo, uma decisão que vai em contramão aos órgãos, portanto, das autarquias. E nós vimos esse aspecto como sendo positivo porque, de acordo com a Constituição, e também da lei do poder local, prevê que, na tutela administrativa, o executivo tem a competência de dissolver os órgãos das autarquias locais. E essa dissolução dos órgãos das autarquias locais, o princípio, portanto, da audiência prévia que é prevista, quer no artigo 19, quer no artigo 5, na linha N, é muito importante porque obriga que, antes da tomada dessa decisão, de qualquer decisão, sobretudo dessa decisão de dissolução dos órgãos das autarquias locais, as autarquias locais locais, a autarquia local, portanto, em referência, seja previamente ouvida. Outro aspecto positivo da lei N, de Barra da Sete, está no artigo, portanto, número 3 do artigo 8º, onde fala da questão, portanto, da transparência, da questão das atribuições das autarquias locais, o artigo 8º e desse é só fazer aqui uma cábula ao vivo e a cor, pronto, o número 3, onde fala que os órgãos autônomos do poder local podem ser, podem transferir para as fundações, serviços públicos locais, associações de caráter econômico, social, cultural, ou esportivo, ou para a sociedade, a prosseguição de atribuições que lhes são próprias. Ou seja, a possibilidade das autarquias locais transferirem as suas atribuições às fundações, às associações, portanto, especializadas numa determinada matéria. Para sairmos um bocadinho da treva e vermos para nós, para dar um exemplo concreto, por exemplo, a questão, passo a redundância, a questão da implementação do Programa de Transferência Social Monetária, que é o CUENDA. O CUENDA está a ser realizado, está a ser executado pelo Instituto de Desenvolvimento Local, que era o antigo FUFAS, que é o FUFAS, Fundo de Apoio Social, é que está a trabalhar nesse processo de execução. E aqui constatamos essa questão positiva porque a autarquias locais, por exemplo, para uma atividade que nós temos associações ou fundações que são especialistas numa determinada matéria, o que é que vai acontecer? As autarquias locais têm essa competência de atribuir a essas associações ou fundações para executarem em função do princípio da especialidade, portanto, das fundações ou da associação. Encarámos esse aspecto, essa liberdade, como sempre um aspecto positivo da Lei nº 15-17, que é a Lei do Poder Local. E vamos, depois também, vemos o artigo 15, que vai falar sobre o princípio da solidariedade e cooperação. Também achamos que é muito importante esse princípio de solidariedade e cooperação das autarquias locais e depois também com a redação que tem aqui no nº 1, que diz que com o incentivo do Estado, os órgãos autônomos do poder local devem promover a solidariedade entre si em função das particularidades de cada uma, visando a redução das assimetrias locais e regionais e desenvolvimento nacional. Pensamos que essa questão de o Estado promover, portanto, a promoção ou o incentivo do Estado, das autarquias locais cooperarem em termos de solidariedade, é muito importante porque isso pode acabar. Sabemos que as autarquias locais, com a implementação ou institucionalização das autarquias locais, o Estado não se vai entender das suas funções. Uma parte das receitas saem mesmo do município ou da autarquia, a outra parte vai sair do orçamento geral do Estado. E o Estado ou a administração central do Estado, que controla tanto o orçamento geral do Estado, está implantado em todo o território nacional, tem condições de conhecer as necessidades de cada município e evitar a arbitrariedade, no sentido de, por exemplo, eu se for a autarca de Cacoaco e me relacionar melhor com a autarca de Viana, o princípio de solidariedade ser só aplicado, simplesmente, com a autarquia de Viana, enquanto, por exemplo, o Ipoli-Bengo tem mais necessidade. Então, o Estado pode incentivar a autarquia de Cacoaco a cooperar com a autarquia do Ipoli-Bengo. Outro aspecto, vamos já para o aspecto negativo da lei. É uma lei que não é perfeita, feita pelos homens imperfeitos e, portanto, não haverá perfeição. E vamos para aquilo que achamos sendo negativo. Nós acabamos achando negativo o artigo 21º ou 3º, que fala sobre a tutela administrativa. Na verdade, a tutela administrativa, que está aqui na lei 15-17, é uma transposição, portanto, do artigo 221 da Constituição da República, onde prevê que o Executivo tem, então, a competência de controlar, tutelar, controlar administrativamente as autarquias locais, verificar a legalidade dos atos das autarquias locais. Mas o que nos incomoda no 223, o que nos incomodou, é exatamente o número 3, que pensamos nós que poderemos sugerir, numa eventualidade de uma alteração da Constituição primeiro, e depois também da própria lei, a alteração do número 3, que diz da possibilidade do Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, dissolver os órgãos das autarquias locais, ainda que forem eleitos. Nós pensamos que aqui, tira, primeiro, ferro com o princípio, primeiro, da autonomia local, e também ferro com o princípio daquilo que se chama a questão da própria legitimidade política que a autarca tem, porque a autarca foi eleita, e passa-se, rompe-se completamente aquilo que são, que é a vontade do povo que escolheu os autarca, e o Presidente da República tem poder sobre essa questão da dissolução. Nós pensamos, e aqui depois vamos passar, e já damos para a sugestão, nós pensamos que essa faculdade de dissolução, apesar de termos a questão do princípio que nós levamos, o princípio que é da audição prévia, pensamos nós que isso merecia ser da competência do Tribunal. Um tribunal, por exemplo, o Tribunal Constitucional, devia ser ele, numa situação de litígio entre o Poder Executivo e a autarquia locais, decidir tanto a dissolução dos órgãos de autarquia locais, esse ponto que nós constatamos como sendo negativo da Lei 15-17. Agora vamos para outra lei, que é a Lei nº 12-20, que é a Lei das Taxas das Autarquias Locais. É uma lei, primeiro, muito técnica, sobretudo para aqueles que entendem as questões econômicas, e precisamos aqui realçar esse aspecto, mas, não obstante de ser muito técnica, nós conseguimos dissecar aqui algumas questões que achamos que são importantes. Temos aqui o artigo, primeiro, o artigo 3º, que obriga o artigo 3º, que na apresentação daquilo que é a definição do que são taxas das autarquias, as taxas das autarquias, ele diz que as taxas das autarquias locais são atribuídas, são atributos, ou são tributos, no caso, são tributos que assentam na prestação concreta de um serviço público local. E aqui entendemos essa questão da prestação concreta, portanto, de um serviço público local. Por que? Nós vimos a situação, por exemplo, da medida que foi tomada na altura, no consulado do senhor-general Egino Carneiro, que estabeleceu as taxas de lixo, onde nós tínhamos que pagar, enquanto cidadãos, tínhamos que pagar aqui em Luanda, na província de Luanda, no caso, tínhamos que pagar, vinha acumulado com a energia, e mesmo pagando essa taxa, não havia empresa de limpeza que faziam recolha de lixo nas nossas casas, as pessoas que pagavam a taxa de lixo. Portanto, não havia um serviço concreto, mas pagava-se esse serviço. E, nesse entretanto, aqui a lei foi muito clara em dizer que as taxas devem ser pagas pelo fornecimento de um serviço que é concreto. O cidadão usufruiu, consumiu, e, portanto, em contrapartida, tem que fazer esse pagamento. Outro aspecto positivo que nós encontramos está no artigo 12º, artigo 12º, positivo da lei, que vai trazer uma redação interessante que diz, o número 2, as autarquias locais não podem negar a prestação de serviços, a emissão de autorização ou a continuação da utilização dos bens de domínio público, privado ou autárquico, em razão do não pagamento de taxas, quando o sujeito passivo deduzir reclamação ou impugnação e for prestada nos termos da lei, portanto, garantia e idone. Estamos aqui para desmistificar aqui a segura, portanto, o direito do sujeito daquele que paga as taxas, se em uma situação bem fundamentada da sua reclamação e impugnação, portanto, do mau serviço prestado pela autarquia local, esse fato não ser, portanto, um elemento bastante para que a autarquia local não preste, portanto, o serviço adequado ao cidadão. Pensamos nós que aqui o legislador constituído foi bastante assertivo. E, pronto, nessa lei, como eu disse anteriormente, por ser uma lei muito técnica e que exige um aprofundamento, um estudo mais apurado, um esclarecimento daquelas pessoas que entendem das questões das matérias, sobretudo do direito fiscal, essa questão do direito fiscal e também, provavelmente, dos economistas, pensamos nós que o grupo limitou-se simplesmente, só conseguiu tirar os aspectos positivos da presente lei e remete, então, esta lei para um estudo aprofundado e um esclarecimento para que consigamos, então, apresentar ou identificar aquilo que é o sentido e o alcance da presente lei. Muito obrigado. 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 Obrigado, obrigado, companheiro. Bom, alguém do grupo queira apresentar ou retirar, também precisamos fazer retirar. Está tudo claro, né? Então, próximo. Com licença, o pessoal é só esse outro aspecto da garantia aqui. A reclamação vai ser atendida, porém, condicionada a uma garantia. Não é que o cidadão, no fato de não pagar a taxa, não vai ser atendida, não. Não pagou a taxa, o quê? Qual é a garantia que vai dar, na eventualidade da sua reclamação não for atendida? vou dar esta garrafa vamos apreciar sua reclamação é assim condiciona, não é porque não pagou não arregula se não pagou se não pagar e não apresentar uma garantia você não é atendido você quer dizer um bem fundamentado sim, mas aqui ele coloca uma condição só coloca a condição vai ser apreciada a sua reclamação mas para nós vamos dar um exemplo de prática deves dar um valor X você vê a reclamação não, não consigo dar esse valor não é possível, os cálculos estão errados o valor deve ser X ok, mas enquanto isso enquanto não resolvemos o problema nos dá ainda um bem que destifique que você pode vir pagar aquele valor que nós estabelecemos ok, obrigado depois ok bom, mais alguma questão? plateia ok, então o grupo ah o grupo ah, o plateia plateia ok então Banzar está aí o microfone por favor são só duas notas boa tarde a todos eu sou o Banzar e a todas são só duas notas a primeira tem a ver com o artigo número 8 no seu número 3 eu também achei muito interessante que o grupo tenha considerado este número como algo positivo desta lei e gostava na perspectiva de participação uma vez que a participação não é só de iniciativa mas também pode ser aquela ativa como estão enumeradas aqui estas possibilidades de que algumas atribuições das autarquias ou da autarquia podem ser transferidas para entes sociais que passemos a pensar em criar essas organizações agora porque senão o que vai acontecer? no futuro serão as organizações da AjaPraz e o Fundos Luíne o Fundos Luíne estrategicamente começar a pensar já organizações associações específicas para matérias específicas para quando isso começar a ser implementado está aqui a nossa organização também que pode assumir estudos africanos por exemplo isso vai vai bombar no futuro então começasse a pensar ali agora o outro que é o artigo 23 aí eu tenho uma visão que discorda um pouquinho com o grupo mas também concorda primeiro é a preocupação que eu acho que é justa que se levanta no que toca a dissolução dos órgãos autárquicos mas a nossa diferença entre mim e o grupo está na causa não propriamente na figura porque aqui eu aconselharia eu não sei ao longo do vosso trabalho se conseguiram notar quem é o ente responsável pela a fiscalização da legalidade nas autarquias quem é o ente o executivo então está aí se está sim então é um poder correto e mais diz aqui o número 3 que estes estes casos só tem em lugar quando tiver em causa ações ou omissões ilegais graves o que eu acho que se pode conseguir com alguma facilidade ao invés de se retirar este poder ao executivo porque quando nós vamos para a constituição o executivo e o presidente tem tantos e tantos poderes então vai ter que se mexer muita coisa ali para ele perder essa capacidade dessa faculdade de poder intervir aqui o que nós podíamos pedir é que esses atos e ações esses atos e omissões ilegais graves devem ser descritos o que é um ato ilegal grave o que é uma omissão ilegal grave para ficar claro para não dar margem aos abusos do presidente está a ver eu acho que indo nesta perspectiva tem-se mais chances de conseguir o que se quer do que dizer não o presidente não pode ter poderes para porque as autarquias apesar da questão da descentralização elas ainda são entes que respondem a tutela administrativa e tal não são totalmente poderes a parte então eles respondem mesmo então vamos ver estrategicamente nesta lógica eu acho que podemos chegar lá eu quero agradecer muito o trabalho do grupo 3 gostei também tem uma nota com a teia agora estamos na oferta com a teia passou o fone o fone lei 1517 artigo 20 princípio da participação dos cidadãos se puder também o jurista ou os juristas que verem a nossa eu quero dar aqui uma contribuição relativamente a isso o que é que eu não tenho é a melhor forma de materializar esse princípio da participação dos cidadãos porque este exercício em termos de texto já temos na constituição que é o artigo o artigo de gésio exato onde diz que todo cidadão tem o direito de participar na vida política e direção isso já temos na constituição mas depois a forma como se materializa isso fica muito difícil aqui na nossa realidade então a nossa sustão era criar condições para o exercício para a materialização desse princípio isso é prepositado mesmo era para ver como é que nós pensamos para fazer essa materialização mas a sustão era para esses dois níveis de direitos para as pessoas puderem exercitar essa participação no capítulo dos direitos civis e políticos mas também no capítulo dos direitos econômicos, sociais e culturais que os cidadãos a nível local tenham a possibilidade de fazer essa participação muito obrigado ok obrigado bom assim sendo concluímos então com o trabalho do grupo número 3 e vamos agora afixar o grupo número 2 não 2 o grupo número 3 falou sobre a tutela a tutela a tutela era para ver se nós escondéssemos aqui a tutela que foi levantada das causas o grupo seguinte falou sobre a tutela não não trocamos nunca tem o grupo número 3 não o grupo número 3 não não nem o grupo falou sobre a tutela administrativa seria essa seria essa é a lei 15 não a lei 21 nem o grupo falou sobre essa lei não ainda não estava dizendo só para vermos aqui o trabalho do grupo número além 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 da lei 21 barra 19 ela é da tutela administrativa pronto ela apresenta aqui algumas causas que podem permitir a resolução escreveu o artigo 19 começa com o artigo 18 lei número 21 barra 19 de 20 de setembro no artigo 18 19 não 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 Obrigado. 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 sobre as autarquias locais não puderem assumir compromissos que coloquem em causa a estabilidade orçamental. Eu acho que essa é uma característica do nosso Estado, criar normas com um sentido muito abrangente e pouco específico. Estamos a viver essa realidade mesmo ainda das associações. Tem um artigo, por exemplo, que fala sobre situações que podem ser classificadas como subversivas. E fica a questão, qual é a situação que pode ser classificada como subversiva? Isso mesmo refere ao princípio da prévia... Como é que eu posso dizer? As normas devem estar estabelecidas para eu depois saber quais são as minhas obrigações. Esse princípio não está bem especificado, logo cria a margem de ser violado. Então, esta não é preciso ser especificada. Quais são as ações que as autarquias não podem levar a cabo que ferem, no caso, a estabilidade orçamental da própria autarquia? E vamos passar agora para outra lei. Deixa a lei na padrinha que eu não posso falar. Que é a Lei 22-20, que fala sobre a transferência das instituições e competências do Estado para as autarquias locais. Começamos aqui com o artigo 12, que tem a ver com as competências das autarquias no ensino. Entendemos que restringir a atuação e a competência das autarquias ao ensino primário, ao pré-escolar e ao ensino primário, é mesmo um aspecto muito negativo da norma. Então, entendemos que deve-se estender até ao ensino, ao segundo ciclo do ensino secundário. E tem uma outra que tem a ver com a contratação e distribuição de gestão de carreira de professores, que é uma competência que ainda continua no Estado. Entendemos que aqui tem de haver uma participação entre as autarquias e o Estado. Então, a nossa recomendação é que se faça essa alteração na lei. A outra tem a ver com o artigo 13, sobre as competências das autarquias para os hospitais que a lei limita simplesmente para os postos e centros médicos. Entendemos também que deve-se estender para os hospitais municipais de cada município. Deve ser da competência das autarquias locais. E o artigo 15, que fala da energia elétrica e como o nosso facilitador mostrou, que vai sobre a energia de baixa tensão, nós também entendemos que deve-se estender um bocadinho aqui o alcance da competência das autarquias para a dimensão de média tensão. O outro artigo também é o artigo 25, que fala sobre o licenciamento, ou seja, o valor máximo de licenciamento para as obras locais, que na lei está até 3 milhões. Entendemos que esse também é um valor muito adquisito. Achamos que a competência das autarquias locais para o licenciamento de obras deve alcançar o valor máximo de 10 milhões. 3 milhões é muito reduzido. Como último ponto, temos o artigo de acesso, que tem a ver com a competência para celebrar contratos com operadoras de transporte. Na verdade, a lei só dá competência às autarquias locais para gestão de funcionamento. Por que é só isso? Nós entendemos que as autarquias locais devem ter a possibilidade de fazer contratos e concursos públicos para angariar mais serviços de transporte públicos com qualquer outra operadora que não esteja previamente estabelecida pelo Estado. Então, a gente deve ter essa faculdade de poder, independentemente, criar concursos públicos internos a nível local do município para outros serviços de transporte público serem alocados naquela zona. Eu acho que é tudo. O meu grupo deve ter alguma coisa por acrescentar. Passo a palavra. Aplausos. Obrigado, minha mana. O grupo, alguma contribuição? Obrigado, minha mana. Obrigado, meu professor. Obrigado, meu professor. Bem, eu queria falar, principalmente, no artigo, que ainda está comprobado na lei, na lei 22-20, não é? E falar concretamente da lei do artigo 12, não é? Que é o domínio da educação e ensino, não é? Porque é as competências que é dada para as autarquias. Pensamos que está mesmo muito, muito reduzido. E achamos que nós, achamos que devia ser partilhada, por exemplo, a questão da contratação. A contratação aqui prevê que a contratação deve ser responsável exclusiva do Estado. Pensamos que deve ser partilhada entre o Estado e as autarquias, não é? Porque é as autarquias, não é? É o autarca e tudo mais, que conhece melhor as necessidades daquela localidade, daquele município. Conhece a necessidade, por exemplo, no quadro de professor, de perfil de professor. Que tipo de professor quer para aquela área? Que tipo de ensino quer? Aí, a autarquia poderia, em partilha com o Estado, traçar políticas para a contratação pública no regime, na questão da educação. E não ser o único elemento exclusivo do Estado. Então pensamos que aqui deveria ser avaliado. E a questão também mesmo, como a minha colega já falou, só a responsabilidade do Estado da autarquia, só ficar para o pré-escolar e o ensino primário, também acho que está muito, 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 muito reduzida a competência das outras autarquias. Poderia se estender, deve se estender, não é? Para, pelo menos até o ensino médio. Pelo menos até o ensino médio. Não é? Porque os autarquias, as autarquias conhecem melhor a realidade daquela localidade. E só o pré-escolar e o ensino primário está muito reduzido. São menos que isso. Acho que o meu colega quer mandar um pênis. Sim, a Batea, é do grupo, não é? Sim, sim, só o grupo. Ok, Batea. Vamos tentar ser um bocadinho breve, já. Não, acho que é o que é o primeiro. Não, não sou o grupo. Sim, pois vamos para aí. Nós achamos que o grupo foi muito claro daquilo que disse, mas aqui eu preciso perceber muito bem que eu quero aqui acreditar que o fato do, do, da parte financeira, do grupo financeiro ficar a quantia de 20% para a autarquia, deve ser essa que faz com que o governo também diminua, é uma justificação que ele tem de dizer assim, não, o que você ficou com ele é pouco, não consegue sustentar o ensino até ali. Então você sustenta só até ali, porque a questão do ensino é um projeto, isso é um projeto do Estado, é para degradar mesmo a sociedade, isso aqui está projetado assim dessa forma. Agora, aqui vamos ter que esforçar um bocadinho mais o Estado para dizer que não, esse é o nosso projeto, já não estamos de acordo, queremos sair nisso, vamos para ali, então, aqui vamos ter que esforçar mesmo o governo para dizer que não, nós queremos sair nisso e queremos ir para outro sítio. Até aqui chega com esse projeto, ok? Que precisamos sair do Egito, agora precisamos ir para a terra prometida. É mais ou menos essa explicação. Ok, obrigado. Alguém pediu aqui? Saímos daqui já, sim, passamos, não é? Sambongo, Sambongo. Ah, pô, pô, desculpa. Sambongo. A vez acontece. O Beng está lá, está lá atrás, está no momento. Os batismos a vez acontece. Eu só queria fazer uma notazinha. Eu penso que na questão para a educação, nessa questão daquilo que são o âmbito, se calhar, da atuação da autarquia de locais, começar primeiro para o ensino primário. Porque nós estamos, eu penso que as autarquias vão ser uma fase, estamos na fase inicial. E as atribuições das próprias competências, eu penso que deve também atender, e aqui concordo no tal gradualismo funcional, as atribuições das competências. Porque nós não podemos entrar numa realidade assim, uma revolução, uma alteração completamente de tudo que nós vivemos. Eu penso que inicialmente seria bom que a autarquia controlasse o ensino primário mesmo, e depois, consoante o tempo, a maturação, pode ser um discurso não agradável para muita gente, queremos já ir diretamente, e depois pode passar para o segundo ciclo do ensino secundário. Porque mesmo até nos países que já implementaram autarquias locais há muito tempo, que é o caso de Portugal, um dos casos, só agora as autarquias estão a ganhar também outras competências, há atribuições de competências que só agora as autarquias estão a ter. Eu penso que é um processo que nós não podemos começar já do zero para o milho, vamos começar do zero para o cem, para o duzento, e depois, assim sucessivamente. Penso que para mim não é um problema a autarquia controlar numa fase inicial só o ensino primário e o pré-escolar. Não. Ok, obrigado. Acho que... Penso que era só para dizer também sobre isso, é, Gareta Assis. Eu vou me dar a palavra. Não. Já, moleque. Já, moleque? Já? Acho que é bom, não é? Temos aqui algum contraditório, isso é muito bom. Ah, oh, está perdendo a palavra? Não, senhores. Então, sexta prioridade. O muninho em mão dela, não. Seria, não? Muito bom. É do grupo? Sim, só do grupo. Seria muito bom se a lei fosse mais clara, né? Explicar, dizendo que, de princípio, vamos atribuir, no domínio da educação, só esse domínio, as obras que é, futuramente, atribuímos outros domínios. Infelizmente, ela estende, para, não dá essa possibilidade. É por essa razão que nós insistimos em falar sobre isso. E por outra, sabemos que a produtividade faz-se no município. Sou eu, o município, que sei quais são as necessidades do meu município. Se o meu município tem indústrias, por exemplo, tem indústrias, nesse caso, né? É necessário que eu participe do programa de formação curricular, implementando esses aspectos, esses temas ligados a indústrias. Não vamos aqui a falar de exemplo, no plano curricular, eu, tendo indústria, ensino apenas aos meus munícipes a pescar. Então, nós olhamos também para isso, para o plano de formação curricular, acho que as autarquias, né? Se estando no município, conhecendo mais ou menos a dificuldade, a necessidade do município, já temos a necessidade de termos mais operários. Então, nós vamos fazer o quê? Trabalhar para que tenhamos mais operários. É nessa perspectiva que nós ficamos atentos. Não sei se consegui esclarecer. Muito obrigado. Ok, obrigado. Acho que estou a baixar do compromisso. Mais alguém aqui? Quer dizer alguma coisa? Não, eu só queria acrescentar naquilo que o Manu disse. A única coisa que o São Paulo disse, a única coisa que o mediroso ganha na vida inteira é não ser aceito mesmo quando fala a verdade. Por isso mesmo que nós também estamos com dúvida, com a própria lei. Então, é preciso ter muita atenção quanto a isso. Ok, obrigado. Bom, ok. Aqui, não precisa de microfone. Também temos que acautilar uma tendência que é do tipo, se eu não posso governar o país, então vou governar o município. Não é muito certa essa ideia. Em tudo, temos que ver a questão do processo experimentado. E também temos que entender o contexto político do nosso país. Com as fraudes e todas as falcaturas que nós conhecemos, muitas dessas autarquias vão ser assumidas pelos mesmos corruptos, incompetentes e tudo mais. Agora, imagina que você dá um município assim de início a essa corja. Já imaginou o estrago que vai ser? Não, mas já está dando a corja, né? Não percebo. Não, mas já é a corja que está com a corja. Já, então, temos também que refletir isso. Eu acho que a estrutura administrativa ainda não mudou, não eliminaram as províncias. Existem as províncias ali. E a estrutura administrativa só se libertou lá nos municípios. Eu vou um pouco, muito em linha com o São Bão que esteve a dizer, em título experimental, acho que sim. Quanto à previsibilidade, acho que as leis não podem dizer, vamos dar por agora, depois não. As próprias circunstâncias e o contexto vão forçar a que se exijam, que agora as autarquias devem subir para aquilo e para aquilo outro. Inicialmente, já, eu acho que... Ok. Obrigado. Bom, estamos a finalizar mesmo. Antes, vou passar a palavra ao doutor Cipulica para fazer as suas considerações finais, não é? Em função de tudo aquilo que foi aqui apresentado pelos três grupos. Então, doutor, em quantos minutos? Cinco, seis minutos? São dois aspectos importantes. Obrigado. Pode usar também o telefone? Obrigado mais uma vez, Sr. Diretor. É o seguinte, a questão da educação e ensino, a parte final do artigo, diz de acordo à política nacional da educação, portanto, o autarca, apesar de poder construir, equipar, manter, reabilitar, gerir, este pensamento tem que estar aí de conformidade com a orientação política central. Está no avanço. Vamos imaginar, por exemplo, o que existe hoje na prática. São construídas escolas, perdão, salas de aulas. Sete salas de aulas chamamos escola. E essa é a orientação nacional. Para o ensino primário, por exemplo, quer dizer que o autarca não vai construir, diríamos, um edifício, o ginásio, o refetório, a escola, o multiuso, não. A política nacional da educação é que as salas são sete salas, as escolas, perdão, são sete salas de aula. Com o gabinetezinho, outras vezes, com o debolecer, que é para a comunidade das crianças, os alunos, os professores, toda aquela comunidade. Então, essa limitação está assim. Não é bem um poder, poderes atribuídos a 100%. Tem aqueles requisitos que estão determinados. Mesmo a questão da merenda escolar, reparem em seguida. Se o próprio Ministério da Educação, com o financiamento que tem, não consegue dar merenda escolar a todas as escolas, passa a ser agora a competência da autarquia a distribuir a merenda. Olhando para os produtos locais, para os meios, financiamentos, etc. E a questão também da experimentação. Nós, os angolanos, quando queremos fazer, fazemos. Nós tivemos uma obra em Menguele, uma rua da Max, um supermercado, que lutaram tantos anos para conseguir pôr uma estrada que permita escoar as águas, as chuvas, as pluvias, etc. Chegou o governador Luís Nunes, conseguiu guiar a estrada, está em condições. Mas, às vezes, quando nós queremos, fazemos. Quando não queremos, não, não fazemos. O que é que é da educação? E que é importante tocar nesse aspecto? Porque as crianças, as crianças deles, deles vão a crescer, conhecem o infantário, conhecem línguas, chamam o infantário, jogos, teatro. O infantário não pode ser o ensino primário. Entre as 8 e as 11. Ainda há duas professoras que estão sobre a árvore, cada uma escreve o sumário, depois lá atrás vão contar, vão começar a conversar. O salário sai quando? Como estão a pagar quando? Aumentaram, quer dizer, os alunos ficam aí o tempo todo, chega a 11 horas. Não, ensino primário. As crianças devem passar o dia na escola. E há tarefas específicas que são ensinadas às crianças. Então, é um berçário da educação. Isso está banalizado. Isso está banalizado. Então, quem for autarca, se tiver algo devidamente estruturado, se até puder gastar boa parte do orçamento para a implementação disso, melhor. E ajudar dentro da sua autarquia, os que estão a viver distantes, porque isso também vai permitir deslocações, o êxodo. Sim. Vai permitir deslocações. Se eu estou a sentir que a autarquia do Anza está funcionando, melhor vou lá. É para ver quanto der, onde o terreno requerer dele. Ele também, como já vai querer receita, vai dar o terreno. Paga os impostos necessários, mesmo lá. Então, isso é um desafio muito grande. Agora, a questão de olharmos de que deve ser gradualismo também no setor da educação, não funciona. Porque se você tiver o ensino primário devidamente estruturado e não tiver sequência, não está fazendo nada. Acho que a educação e a saúde não são brinquedos. Não são brinquedos. Podemos falar de gradualismo e outras coisas, mas a educação e a saúde não são brinquedos. Não são brinquedos. Para a saúde, chama-se rede sanitária. E é como se observarmos agora, mal acabas de conversar com um médico, já tem a receita, mal você acaba de explicar os sintomas, já acabou de falar, já tem a receita. Não, é isso que não funciona. Então, primeiro é, se os seus centros médicos, os postos médicos, depois os hospitais municipais, tiverem condições de haver essa rede sanitária, depois os terres regionais, provinciais e especialidades, etc. Vai permitir que a população tenha a saúde, consiga ter os serviços básicos. Então, juntamos a educação, o ambiente, pronto. Há serviços que nós não podemos brincar, independentemente de quem tiver as competências ou as atribuições. Elas devem ser feitas mesmo. Então, se uma criança de 3 anos já está falando inglês, já tem conhecimento de línguas, essas crianças vão ter os mesmos erros que nós temos hoje. Aprendei o verbo to be, da sétima até o ensino universitário. I am, U a, centro, U a, entra, o professor sai, classe entra, sai, classe... Quer dizer, não sei se já... Pelo menos esse cara que eu observo, não é? Em inglês é o verbo to be. Seja qual for a classe. Então, há coisas que não podemos... Nossa opinião não é vinculativa. Gradualismo. Acho que a educação e a saúde não podem ser católicos. Perdoem lá e respeitem a vocês. Agora, há um aspecto também que quase não falamos, que é... E é interessante isso. Que é da lei número 13, barra 20, do artigo 14, número 3. Lei número 13, barra 20, do artigo 14, número 3. A linha C no caso, não é? Imposto industrial, com exceção de imposto industrial sobre os diamantes e outros minerais. Vocês podem cobrar tudo. Mas os institutos... Os impostos de diamantes e outros minerais são da competência da administração central. Podem ter o rendimento de trabalho por conta própria, por conta de outra... Podem cobrar outros impostos, mas sobre os diamantes e outros minerais, não é da vossa competência. Eu penso que isso está em linha com o artigo 16º ou 16º da Constituição, e também isso, todas as cartas constitucionais prevê-se a questão da soberania dos recursos naturais, a da soberania do Estado pelos recursos naturais. Ou seja, os recursos naturais são tutelados, administrados, explorados, o Estado é que tenha coordenação e controle sobre os recursos naturais. Quando você tem estado, não é? Quando você tem estado. Quando você tem estado. Quando você tem estado. Exatamente. Sim. Sim, mas... Se encontramos mangas na sua casa, é só... Se entramos mangas por baixo dos lados, em um seu sob solo, se encontramos mangas é só. Não. Mas se encontrarmos diamantes, é nosso. Não. Nãoация tem que olhar, por exemplo, para os mercórios, por exemplo, da funcionalidade do estado amulano, mas com o ponto de vista constitucional, digamos... né agora se funciona como deve ser não é claro que lá desculpa interrompê-la a perspectiva é se calhar e tem lógica dizer sim mas a pergunta que vem a seguir assim é assim não não seria já ler a ler determinado que nessas circunstâncias não serão todos todos os impostos ou todas as taxas ou todas as riquezas direcionadas ao estado é uma percentagem a localidade onde os recursos existem e não essa é uma questão de soberania não vai dizer não não pode ser o contrário a localidade das coisas saem não seria preferível também olhar para a pressa no pressas localidades o cara não está a ser claro sim vamos concreto petróleo está saindo cabina sim o design o design o design o design o design essas localidades nos termos que estamos a dizer é não seria todo o recurso para a soberania do estado para todas as províncias para o do estado todos porque a lei vamos imaginar se pensarmos em uma pessoa um por cento especificamente dessa receita sem desprimor para outra receita para a unificação anual do estado etc sem desprimor para isso mantém sempre soberania do estado o estado vai fazendo vai fazendo a gestão do seu modo não há discussão sobre isso a pergunta que se coloca é não é justo que esses que foram abençoados pelo senhor como uma terra rica recebam dos recursos específicos alguma coisa não há problema 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 o estado é superado não deixa de ser superado exatamente mas como esses indivíduos na terra de que foram abençoados foram abençoados por que que não tiramos lá um bocadinho de percentagem também especificamente da idade vamos imaginar o princípio da igualdade é essa questão é eles já não são iguais aos outros já não são iguais aos outros porque ele tem riqueza para que todos os que daqueles que não estão naquela posição não é essa perspectiva toda vez de olharmos É discutir, porque esse depósito... Exigir responsabilidade social das empresas que exploram lá nessas localidades, no sentido de criarem projetos, o resto, que beneficiem diretamente aquela comunidade. Nós analisamos muito a solidariedade, olhamos muito para os beneficiários como pedintes, mendigos e o show, culpa da personalidade. E vou te dar um exemplo do que aconteceu, está acontecendo em Minguel, a carruagem da primeira dama com os serviços que foram prestados. Do ponto de vista de quem está a ser ajudado naquela situação, pensa que pronto, ganhou o mundo. Porque nunca teve aquilo. A satisfação dessa pessoa é grande, mas é um serviço que o Estado pode prestar através dos órgãos que tem. O risco da solidariedade é esse. Em vez de não estarmos satisfeitos de que um direito foi feito, estamos satisfeitos porque um favor foi feito. E é mais fácil tornar as pessoas mais vulneráveis e mais premiáveis. Depois é o esforço da empresa, do PCA, etc, etc, que resultou naquilo. Então seria assim, exigiríamos das autarquias, por exemplo, da porcentagem X, destinava-se mesmo àquilo que... Até era ouvir a comunidade. O que vocês do valor X pretendem que nós façamos? Se calhar a comunidade tem alguma ideia interessante sobre aquilo, e avaliar a proposta apresentada no sentido de resolver naquela situação. É só isso. Não é que a soberania do Estado desapareça, não. O nosso perigo... Não é que a solidariedade não é boa, não é isso. É que, infelizmente, nós usamos a solidariedade como uma arma de arremesso aos outros. E as pessoas passam por situações de mendicidade mesmo. Depois para a televisão apresentar. Repare, por exemplo, um deficiente recebe uma cadeira de rodas. Qual é a satisfação que ele tem? Como é que ele vai olhar para si? O que ofereceu-lhe? Está a ver? Parece um favor. Exatamente. Mas se for o Estado a prestar esse trabalho... Eu já tenho uma criança nessa condição, não consegue locomover-se. Vai ao hospital, faz um acompanhamento, a preparação mental dele para aceitar-se conforme está. Depois vai a outros serviços, para estar ali, cadeira para esse fim. Ele vai saber quem deu aquele hospital. É o Estado que deu. Para enquanto, cidadão sinto-me valorizado, incluído. Agora, quando é uma outra pessoa, você vai ser Deus dele. E às vezes nós temos essa... Para a política, isso é importante. Para os políticos, isso é um jogo mais fácil. Para a gente entrópica, resistibilidade... Exatamente. Aqueles 11 mil membros do Quenda, para aquelas mamãs, é... Você... Depois dá mais a camisola, acabou. O nosso Deus está aqui. Para concluir, quero agradecer a todos. É um exercício interessante. Não estou decepcionado com a lei, porque já conhecemos os meados de como a espalhação cozinhada. Mas estamos a gostar da iniciativa, porque estamos a jogar na antecipação. Estamos a jogar na antecipação. Já não vai... Porque o que é que ia acontecer? Queríamos as autarquias nessas condições. Depois o autarquia aniseu, eu acompanhei. Depois eu fui eleito, mas as minhas atribuições são essas. Para além disso, já não consigo... Então, nos enganaram esse tempo todo, criamos autarquias. Vem lá, o que andaram a fazer? Não, agora estamos a jogar na antecipação. Já conhecemos os caminhos que foram feitos. E já sabemos mais ou menos lidar com essa situação. Do nosso lado, muito obrigado. E que o Senhor nos abençoe. Tenham paciência. Isso aqui está numa fase difícil. Mas, como diz a Bíblia, os que preservarem até o fim, verão a glória. Glória a Deus. Bom, finalmente, nós chegamos à reta final da nossa atividade. Eu quero, em nome da homonga, agradecer a presença de todos. Eu acho que foi um dia... Dois, de todas. Então, vamos ratificar isso. Eu quero agradecer, em nome da homonga, não é? Nove. Tanto mais que são cerca de nove leis que já foram aprovadas. Mas, hoje, nós só conseguimos discutir seis. Não é? As outras fomos passando, assim, de forma... Assim, muito, digamos assim... Já, rascunho, não é? Fomos passando, não é? Mas, aprofundávamos mais as seis leis. E eu acho que, em momentos como este, ainda há de existir. E vamos continuar a discutir, a debater sobre as autarquias. Mas, nós, como homonga, como já dissemos também no começo, nós vamos compilar agora essas informações todas e vamos fazer chegar essas informações a distribuições que tenham alguma responsabilidade no sentido de tomarem conhecimento também daquilo que são as nossas preocupações, não é? As nossas inquietações relativamente ao pacote legislativo autarque. Então, nós, ainda este mês, estamos a criar condições para que possamos ter a audiência, não é? Com os deputados. E nós vamos, se calhar... Se calhar, não. É a nossa intenção, não é? Fazer com que isso não seja apenas uma atividade da homoga, não é? Que isso seja uma ação da sociedade civil. E, sendo uma ação da sociedade civil, nós vamos... Tão logo tenhamos a confirmação das audiências Então, vamos pedir que nas audiências as outras organizações, sobretudo as que estão aqui presentes, também façam parte desses encontros, não é? E até porque esses encontros, o assunto, não é? Vai ser tudo aquilo que a gente discutiu, não é? Aquilo que são os pontos negativos e positivos. Então, vamos apresentar isso aos deputados e às outras instituições. Mas eu queria também, aqui, realçar, não é? Acho que para nós é sempre importante a presença da nossa mana, da CNE, não é? Que é a Comissão Nacional Eleitoral. Então, isso para nós é bom, não é? Estamos a falar da CNE, que tem responsabilidade, não só nas eleições gerais, também, como nas eleições autárquicas. Então, a presença dela, isso é um sinal de que há essa preocupação, não é? Da parte da CNE, e queremos continuar a colaborar e a cooperar nesse sentido. Também, nós pretendemos criar um grupo no WhatsApp, não é? Então, acho que os colegas todos assinaram a lista de presença. Então, vamos usar os números que constam na lista de presença para criarmos um grupo no WhatsApp. E assim, também, vamos continuar a interagir, não é? Algumas dúvidas, algumas questões. Então, vamos também partilhar a lista do WhatsApp. Mas, atenção, nós vamos criar hoje ou amanhã. Mas é um grupo para falarmos só sobre as autarquias. Então, há uma iniciativa também que nós já começamos, que envolve a Humonga e o pessoal do projeto Agir, a Plata. A ideia de criarmos uma rede a nível nacional. Embora já existe movimento pelas autarquias, mas pensamos, não é, junto, não é? Criarmos um movimento que seja mais, digamos assim, inclusivo, não é? Mais inclusivo, isso vai para a gente. Então, isso vai implicar que todos nós possamos fazer parte. Então, são ideias, não é? O país é nosso e nós temos responsabilidade em relação a isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, não é? E os meus colegas da área de comunicação estão aí para fazer algumas entrevistas sobre o que achou da atividade. Para nós é muito importante esse registro, não é só para as redes sociais, não é? Mas é uma forma também de nós registarmos, não é? O momento, não é? De tudo aquilo que nós também podemos observar durante a nossa atividade e as perceções, as reações após a atividade. Então, muito obrigado mesmo e, assim sendo, dou por encerrado a nossa atividade e temos aí o nosso lanche. Já não é almoço, agora é lanche, não é? Agora tem peso pesado, mas é lanche. Então, estamos juntos, a sala à vista. Até a próxima.